E aí 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 Amém. 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 C'est ce que se aluda ? Aplausos, c'est ce que tu as meleves ? Emilia. C'est ce que tu as mets ? O que é que é que é o que é a sua espelha? Mas ela é muito difícil A sua espelha Eu vou te mostrar Tudo bem Não é o que é? A sua espelha Vamos lá, vamos lá. O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Sim. Coro, cando, cando. Isso é tudo. Porque é só que ele se torna. Cando, anda, anda, anda. Cando, cando, cando! Cando, 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 cando. Isso, vai! Isso, vai para! Coi. Se ainda não foi para vai. O que você quer? Estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Oh, está aqui. Estou aqui. O que é isso? É como isso? É, é. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.